Esse é o Ciferal City Max, ano em modelo 2006, eu estou dando continuidade aqui a série de ônibus antigos na empresa São Francisco onde eu trabalho e esse aí diferente do 2005, ele por dentro ele tem os corrimão todos na cor de alumínio, não tinha acessibilidade, pouca diferença, ele aí já foi reformado, e eu vou mostrar para vocês através de um vídeo que eu fiz anos atrás, já que eu tive como filmar esse modelo, na verdade eu tenho dois vídeos, tem um vídeo dele ainda em operação na empresa São Francisco e ele indo embora, já depois de ter terminado seu prazo de validade nos serviços públicos de transporte de passageiro, como eu falei, esse aí é um Ciferal City Max, ano em modelo 2006, montado no chassi Mercedes Benz OF 1418, e aí eu vou direto ao vídeo para vocês verem, para não demorar muito. Hoje é 9 de agosto de 2021, aqui em Maceió, Alagoas, vamos para o vídeo. Boa tarde a todos que curtem o meu canal, eu sou o Sandro Rufino, estou aqui apostando para vocês esse Ciferal City Max, ano de fabricação 2006, aqui da empresa São Francisco, está aqui parado, eu aproveitei para fazer esse pequeno vídeo, o vídeo, é o... é o... é o... é 1417, que é uma moto da 5900, né? é a correção inédita também. em 18 de novembro de 2016 aqui no terminal João Sampaio João Sampaio vou mostrar um pouco aqui por dentro também esse é o Ciferal City Max montado no chassi Mercedes Benz OF 1418 é o antigo 7166 que está indo embora aqui da empresa eles já fizeram o seu trabalho aqui por longos anos e está aí tudo reformado para ir embora foram um dos primeiros ônibus que chegaram aqui na empresa com gerenciamento eletrônico de combustível conforme o Conama e estou mostrando para vocês aqui a última imagem dele que está indo embora aqui na empresa São Francisco esse barulho aqui que vocês escutam é o vento está soprando bastante hoje OF 1418 OM904LA mesma referência para o motor tudo reformado pintado OF 1418 O que é o motor dianteiro é 14, 22, 14, 18 a referência do chassi em peso bruto total é OF 1418 14 mil quilos e 180 cavalos vapor LA porque tem turbo compressor e pós-resfriador de ar de admissão que é o intercooler e tem 5,25 metros de entre-eixo que é o barra 5,2 referente ao entre-eixo 5,25 de entre-eixo ou seja 5,25 metros milímetros o Ciferal City Max está indo embora aqui da impressão para vocês como eu falei para vocês totalmente reformado antigo e estou fazendo aqui esse vídeo um bom dia a todos que curtem o canal vocês me desculpem a pressa que eu estou indo trabalhar e aproveitei que ele está pronto aqui para fazer esse vídeo qualquer coisa vocês vejam lá na descrição do vídeo que eu vou deixar por escrito as informações corretas desse modelo e qualquer coisa deixa lá o comentário as críticas que eu tento responder da melhor maneira possível ele foi retirado todo o sistema elétrico aqui de catraca aqui está o vão livre totalmente reformado aqui tem um pneu de estepe Ciferal City Max antigo 7166 como eu falei vou mostrar a plaqueta aqui modelo de fabricação ano de fabricação 2006 OF 1418 barra 52 falar novamente OF que é motor dianteiro 14 mil quilos de peso bruto total 180 cavalos 5 metros e 25 de entre-eixos pesando no total 14 mil quilos com 5 mil quilos no eixo dianteiro e 9 mil quilos no eixo traseiro somando um total de 14 mil quilos como vocês podem ver direto na plaqueta o painel está totalmente intacto obrigado pela atenção de todos câmbio de seis velocidades à frente em uma ré Ciferal City Max ano de modelo 2006 do lexo e e a a